Foi com esses movimentos bruscos e expressão assustadora que Felipe Lima Tavares, de 18 anos, foi preso após agredir o próprio pai porque ele se negou a dar dinheiro para ele comprar drogas. O caso aconteceu no bairro JK, na zona leste de Porto Velho. A vítima foi atacada com um garfo e teve um corte na cabeça que precisou ser ponteado. Transtornado, ele tentou explicar o que aconteceu. Hoje, quando eu cheguei da minha casa, quando eu cheguei, ele partiu para cima de mim para me agredir. Primeiro eu dei um empurrão nele lá, aí ele se revoltou contra mim. Diz que agora vai me matar, está me ameaçando me matar. O suspeito também tirou o carro do pai da garagem à força e bateu o veículo. Diante de toda essa situação, o pai dele, um senhor de 61 anos de idade, chamou a polícia. Ele demonstrava estar bastante preocupado porque foi ameaçado de morte pelo filho. O suspeito foi conduzido para a central de flagrantes. O suspeito foi conduzido para a central de flagrantes. O suspeito foi conduzido para a central de flagrantes. Obrigado.